Estamos aqui reunidos com um grupo de usuários de autoemoterapia que fazem parte do programa de pesquisa da Unipac para uma avaliação, junho de 2007. Meu nome é Maria Cecília Silva de Souza, meu dia de diagnóstico é psorísmo vulgar, aí já fiz 20 aplicações. Aqui estão meus braços, o problema que melhorou 100% e não ficaram lesões nenhumas. Aí peço às autoridades que procurem resolver o mais rápido possível para que as outras pessoas também possam chegar a esse ponto que eu cheguei de melhores. Agradeço também a parte da enfermagem que estão colaborando com a gente. Tive um problema de psorias emocional, mas logo que comecei a fazer o tratamento da hemoterapia, eu senti uma grande melhora. Sem hematomas, entendeu? Sem problemas colaterais. Só tenho que agradecer a turma que, a equipe que deu um palco. Eu não sou usuária, mas meu pai, minha mãe é usuária. E, assim, depois que eles estiveram aqui, começaram a fazer a hemoterapia, tá assim, ótimo. Sem efeito colateral, sem ficar roxo, sem ficar, nada que comprometa esse tratamento. E ele tem uma seguida de mais de ano, enfim, fechou completamente, tá ótimo. Eu também só tenho que agradecer, inclusive a acolhida de todos aqui que são ótimos. E, pra ele, isso é o mais importante. É a corrida, é o carinho que todos eles têm, é a preocupação, se a gente não vem, quer saber como tá. E, assim, muita boa vontade de melhoras. Então, gostei muito e só tenho a agradecer. AMM, 49 anos, queixa principal, astrose e hérnia de disco, na quarta aplicação de autoemoterapia. Eu fiquei sabendo a autoemoterapia através de uma colega. Aí vim aqui com muita esperança, fui muito bem recebida pela Telma, né, que foi equipe. E comecei a fazer o tratamento e fui percebendo melhoras a cada dia. Fiz tratamento com, né, que chama, fisioterapia, remédios e nada resolvia. A partir desse tratamento, a minha dor, que eu tinha no braço, já acabou, entendeu? E até agora eu tô só melhorando, andar, tava, desculpa, é a emoção. Estava impossibilitada? Estava impossibilitada de andar, entendeu? E agora eu tô melhorando progressivamente, sabe? E a minha esperança é muito, muito grave, sabe, de melhorar. E eu fui muito bem recebida aqui, por todo mundo. Eu sou usuária de autoemoterapia, já tô na 18ª aplicação. Fui muito bem acolhida aqui na Unipac. Nunca tive um hematoma e eu... Minha pele não sofre consequência nenhuma, né? Não tem reações adubestas nenhuma. Vim pelo motivo sério na coluna, de disco preso, né? De negro preso no disco, mais astrose, mais outras coisas que eu tenho. E eu não sinto mais nada, realmente. Eu estou ótima. Eu só tenho que agradecer à Unipac, aos profissionais, que são muito competentes. E que Deus abençoe. Eu procurei o atendimento da Autoemo, da Unipac, da equipe da professora Thelma, para fazer um tratamento hepático, né? De infiltração de gordura no fígado. E por apresentar também uma alta taxa de colesterol, né? E há 12 aplicações, né? Que eu venho praticando. Eu posso atestar, assim, a melhora que eu venho sentindo, né? E não apresentando, assim, nenhuma reação adversa, como hematomas, nada disso, né? E tenho me sentido muito bem, muito melhor do que, né? Quando eu procurei esse tratamento aqui. E só tenho, realmente, a agradecer também, né? A toda a equipe, né? Muito obrigada pela questão de todos. Tchau, tchau. Tchau.